A instalação O Corpo de uma Mulher que Queimou, ela é a instalação que eu trouxe para a exposição da Lantrosis e que é o resultado de um estudo de mais ou menos um ano e meio, começou lá em 2021, sobre a síndrome do burnout ou da estafa ocupacional, que é uma síndrome que aflige, na maioria dos casos, mulheres, principalmente mulheres cuidadoras. Então, durante essa pesquisa sobre esse burnout e adentrando nessa investigação sobre o corpo feminino, como é habitar o corpo de uma mulher, tendo essa condição social e essa instalação, ela faz esse resultado dessa pesquisa, dessa investigação, que atravessou muitas etapas de identificar como é que o nosso corpo chega nessa exaustão, quais são os fatores sociais, ambientais, hereditários que influenciam nisso. E nessa pesquisa eu acabei me debruçando também muito sobre a pesquisa da caça às bruxas, do período histórico, lançado como a caça às bruxas. E pude compreender muito sobre como o que aconteceu na Idade Média está relacionado com o que aconteceu agora, como ainda existe uma cultura de queima dos corpos femininos.